RKA4JL – Olá! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula da Kena Kiarame Brasil. Na aula de hoje, falaremos sobre um assunto que todo mundo gosta. Falaremos sobre comida. Mais precisamente, falaremos sobre a classificação dessas comidas e a sua importância para uma alimentação saudável. Bom, para começo de conversa, para termos uma boa saúde, é muito necessário ter uma alimentação saudável e balanceada. Devemos sempre comer de tudo um pouco, pois é através dos alimentos que o nosso corpo receberá os nutrientes que ele precisa para o bom funcionamento. Então, a palavra-chave da nossa aula de hoje vai ser nutrientes. Nós vamos ver o que eles são e como eles funcionam no nosso organismo. Bom, por definição, nutrientes são os componentes ou substâncias com estruturas químicas definidas. Os nutrientes são capazes de desempenhar o processo de manutenção do organismo, fornecendo energia, auxiliando no crescimento e no bom funcionamento do nosso corpo. Os nutrientes também podem ser classificados quanto a alguns fatores. O primeiro fator de classificação é o fator de origem. Quanto à origem, nós temos duas classificações para os nutrientes. nutrientes, que são elas nutrientes orgânicos ou nutrientes inorgânicos. Outro fator de classificação é quanto à função desses nutrientes. E quando falamos de função, os nutrientes possuem três classificações, que são elas, os nutrientes energéticos ou nutrientes plásticos e, por último, nutrientes reguladores. O terceiro fator de classificação vai ser a sua composição química. E, por composição, nós vamos ter vários tipos de nutrientes. alguns desses exemplos são os minerais, as proteínas, lipídios e etc. E essa última forma de classificação é de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua necessidade na nossa alimentação. E, de acordo com esse fator, nós temos dois tipos de nutrientes. Os macronutrientes e os micronutrientes. Sendo que os macronutrientes são os nutrientes mais necessários e os micronutrientes são os menos necessários. Mas isso não significa que o micro seja menos importante que o macro. Os dois têm a mesma importância, só que alguns são menos necessários do que outros. Agora que já falamos sobre os nutrientes, vamos começar a falar sobre a segunda parte da nossa aula, que vai ser sobre os alimentos. Bom, por definição, os alimentos são substâncias que podem ser sólidas ou líquidas. E eles vão possuir um ou mais nutrientes em sua composição. E esses nutrientes, quando forem digeridos pelo nosso corpo, eles vão realizar funções importantíssimas no nosso organismo. E essas funções que os nutrientes adicionam aos alimentos, vão separar eles em três categorias, onde cada uma representará uma função diferente no nosso organismo. E a primeira delas são os alimentos plásticos ou construtores. Eles promovem a construção e renovação de tecidos. Os nutrientes responsáveis por isso são as proteínas e os lipídios. E os alimentos onde encontramos esses lipídios e proteínas são as carnes, ovos, leite, arroz e feijão. E a segunda delas vão ser os alimentos energéticos. Eles fornecem energia para o corpo. E os nutrientes responsáveis por isso são os carboidratos e os lipídios. Nós encontramos esses carboidratos e lipídios em pães, macarrão, batata e etc. E a última delas vão ser os alimentos reguladores. Esses alimentos promovem a prevenção contra doenças do nosso corpo. Eles regulam as reações químicas das células também. E os nutrientes responsáveis por isso são os minerais, as vitaminas e proteínas. Nós encontramos esses nutrientes na água, principalmente os minerais. Já na carne, ovos, queijos e vegetais, vamos encontrar as vitaminas e proteínas necessárias. Agora que já entendemos como os alimentos e os nutrientes funcionam juntos no nosso organismo, chegamos a um assunto muito importante, um assunto sobre alimentação equilibrada. Bom, uma alimentação equilibrada é uma dieta que oferece ao organismo os nutrientes que ele necessita para funcionar. E quando falamos de equilíbrio, não estamos dizendo sobre não comer gorduras ou muito doce. Estamos falando de consumir o necessário das alternativas saudáveis de cada grupo alimentar. Para a gente conversar e entender melhor sobre isso, eu trouxe aqui uma pirâmide alimentar. Uma pirâmide alimentar é uma pirâmide que põe em gráfico os alimentos necessários para a nossa saúde. Ela divide os alimentos em grupos, sendo que vão dar base dos mais necessários até os menos necessários. Aqui no nosso grupo 1, a base da nossa pirâmide, nós vamos ter os carboidratos. Esses alimentos são os que fornecem energia para o nosso corpo. Quando os consumimos, os carboidratos viram açúcar no nosso sangue. E aqui na nossa imagem, como exemplo, nós temos os pães, o trigo, a batata e o milho. Já no grupo 2, o grupo acima da nossa base, nós vamos ter as verduras e legumes. Esses alimentos são ricos em fibras, vitaminas e minerais, e eles ajudam muito no funcionamento do corpo. Aqui no nosso exemplo, nós vamos ter os tomates, cenouras, berinjelas, abóboras e brócolis. Já no grupo 3, que divide o mesmo espaço que o grupo 2 na nossa pirâmide, nós vamos ter as frutas. As frutas também são outra fonte de fibras, vitaminas e minerais. Aqui no nosso exemplo, nós temos as uvas, kiwi, laranja, bananas e uma melancia. Agora, mais para cima na pirâmide, nós temos o grupo 4, o grupo do leite e seus derivados. Eles são fonte de cálcio, que é muito essencial para a formação dos nossos ossos e dentes. E aqui no exemplo, temos o queijo, que é um derivado do leite, e o próprio leite de vaca. Agora, no grupo 5, que é um grupo que também divide o mesmo espaço que o grupo 4 na pirâmide, nós temos as carnes e os ovos. Eles são fonte de proteína animal. Então, nós temos o ovo, que vem da galinha, nós temos o peixe, a carne de vaca e a carne do frango. Já o grupo 6, que também está na mesma divisão que o grupo 4 e o grupo 5 na pirâmide, nós temos as leguminosas e as oleaginosas. Elas também são fontes de proteína, mas elas são a proteína vegetal, como o grupo 5 é animal, ele é o vegetal. Agora, no topo da nossa pirâmide, nós temos o grupo 7, que é o grupo dos óleos e gorduras. Eles são fonte de energia, mas também são muito ricos em caloria. O seu consumo deve ser muito moderado. E como exemplo, nós temos a manteiga e o azeite. Já no grupo 8, nosso último grupo da pirâmide, que também divide o topo com o grupo 7, nós temos açúcares e doces. Eles são alimentos ricos em carboidratos, e nós chamamos eles de alimentos energéticos extras. Mas esses alimentos devem ser muito mais controlados. Aqui, nós temos um bolo e um sorvete. E assim, nós encerramos nossa aula de hoje. Recapitulando que falamos sobre alimentos, nutrientes e sobre uma alimentação equilibrada. E usamos a pirâmide alimentar para exemplificar tudo isso. Espero que tudo tenha ficado muito bem entendido. A gente se vê na próxima e até mais! E aí